Ela tava passando atrás do vídeo e ela não queria aparecer, ela colocou o saco na cabeça Já vejo uma Ferrari ali estacionada, hum, será que ela dormiu com a gente? Não, chegou depois Eu fiquei aqui só analisando estacionada e eu percebi que eu estou como um Ferrari, eu sou uma Ferrari na calça Só a cor pelo menos, mas tá tudo bem, o Luba Home é a nossa Ferrari Bom que você arrumou o negócio aí, porque ele já tava me cutucando aqui falando, hum, hum Hum, hum, querido Oi pra você que não nos conhece, eu sou Alex Luba Oi pra você que não nos conhece, eu sou Alex Luba, moramos na Suíça e mostramos através da nossa vida um pouquinho dessa Suíça pra vocês Se você é novo nesse canal, saiba que você tem um lugarzinho mais aqui especial junto com todo mundo que já faz parte da família Luba Caso você não faça parte, então se inscreva nesse botãozinho vermelho que você já vai tá fazendo parte automaticamente Temperatura atual, deve tá o quê? Uns 2 graus, e olha, a gente tá igual uns ursinho panda andando, cara, não tem como... E olha que ainda tô sentindo um geladinho nas pernas, amor, e olha que eu tô com aquela meia calça e a calça ainda por cima Acabamos de ver uma coisa ali muito interessante, o povo fica ali juntando lixo Tipo dos lugares mais difíceis que talvez o Estado não junte, é tipo um mutirão sem receber nada, cara Eles se reúnem assim, sei lá, pela internet e falam, ó, a gente vai tá nesse lugar, quem quiser ir lá nos ajude a juntar o lixo Assim como tem no Brasil, eles limpando a praia e tal, tudo meio assim, como é que se fala, amor, quando você não ganha nada? Voluntário, tipo um trabalho voluntário Parabéns, pessoal Hoje é domingo Pois é, no domingo Pé de cachêvo Cedão e os caras ali, tipo, limpando nesse frio Imagina, e dá, tipo, tá uns 2 graus, mas acho que a sensação tá muito menos E aqui é perto do lago, então significa que fica mais frio ainda E lá tem os tiozinhos peladões, eles saem da sauna e pulam no lago, cara Nessa temperatura de 2 graus aqui, ó, meu Deus do céu Deve ser saudável, deve ter toda uma teoria, mas eu prefiro ficar aqui, aquecidinha Meu Deus, já tá frio agora, amor, aqui Nossa, meu Deus, não, não e não Olha que eu gosto de água fria, mas não daquele nível ali Não, na verdade você gostava, né, até você chegar na Suíça e ver que a água que sai da torneira aqui não é fria, é congelante A água que sai da torneira aqui parece que tá saindo literalmente da geladeira, então não rola tomar banho frio Até no verão, tipo, tem que ser um banho quebrado, pelo menos a temperatura congelante Tá com medo do cachorro, amor? Não Você deu umas olhadas assim É o cachorro do Lucas Lira Outra coisa que estamos percebendo é que esse ano não vai ter muitas feirinhas de Natal, esse ano vai ser um pouco mais triste Aqui os casos começaram a triplicar nessa segunda onda, então assim, é bem complicado, né, então eu acho que Natal no mundo inteiro vai ser diferente Normalmente em vários pontos aqui eles faziam tipo aquela feira de Natal, que ficava um monte de cabaninha, vendendo quentão, vendendo comida, uma coisa bem gostosinha E na verdade é uma coisa que é diferente de tudo o resto do ano, porque não é muito normal se fazerem aquelas grandes festas por aqui Às vezes tem umas festinhas de bairro, que eles colocam umas cabanas na rua, mas a de Natal aqui é muito famosa, porque a maioria dos bairros fazem algumas na rua E aí das cidades, sem contar, tipo Zurique, que tem um lago aqui, eles fazem ali do lado do lago, na estação de trem central daqui, ou seja, é uma coisa muito bonita Aliás, a gente está até curioso, nós vamos até a estação de trem, amor, ver se a árvore de Natal de Svarosco vai ser montada ou não, que eu não sei nenhuma informação Como nós já estamos em dezembro, já era para ter sido montada, se não for montada, provavelmente não vai ter Por quê? Ela atrai muita gente lá para ver, para admirar, então assim, é complicado, e o que todo mundo está fugindo é de aglomeração Então esse ano vai ser aquele Natal muito diferente, eu acho que é um Natal que ninguém espera E Natal é aquela coisa que você passa junto, com família, reunido, e o que não está podendo fazer é o quê? Reunir, então difícil Mas ó, uma dica para vocês, vocês não precisam estar comigo para me dar presente, eu passo o endereço para vocês e vocês me mandam lá em casa, não tem problema não Só que não Pidão Normalmente o domingo aqui não se abre nada, né? Shopping, só as estações centrais que tem as lojas que abrem Mas hoje é o Zon Taxi for Kauf, que é o domingo de compra, durante o mês de dezembro tem os domingos de compra, no caso do Natal Então hoje é o primeiro domingo que vou abrir as lojas, então vai ter um pouquinho mais de movimento Mas as feiras, nada É, na verdade a gente está num parque aqui, que normalmente, olha, essas marcas no chão, é tudo das cabaninhas que ficam montadas Só que né, como vocês estão vendo, não temos cabaninha, mas eu vi ali no fundo que tem duas, três amor, será que vão ser as únicas? É, eu acho que assim, alguns estão tendo aquelas cabaninhas, tipo o food truck, que tem alguma coisa, que abre, vende um lanchinho, mas não como era antigamente Cara, aqui ó, lota, meu, isso aqui não tem quase lugar, eles fazem até aquelas linhas ali ó, pra você saber o sentido que você tem que ir, porque você fica perdidão aqui dentro, meu Aqui é normalmente onde eles montam as cabanas pro povo, olha, tudo numerado, é típico suíço né, tudo muito arrumadinho, cara Aqui é o único lugar que eu estou vendo com cabaninha, cara, mas eu não sei se é meio privado ou não, não que os outros não sejam privados, mas é o único que eu estou vendo assim, porque normalmente, como eu disse, aqui fica cheio de cabaninhas E a gente vê toda essa situação, como o mundo está rindo, esse ano realmente vai ser um final do ano um pouquinho mais triste, apesar que na Europa não é aquele lugar lá que se diga assim, ó O povo se reúne no final do ano, eles passam aquele Natal de família e tal, na verdade, às vezes os suíços aqui, eu não vou falar todos, mas uma grande maioria se encontra com a família só no Natal Mas tipo, é filho e os pais, não aquela família, primo, tio, tio, não sei o que, não, que eles ali e já eram, e ainda eles marcam já nesse Natal pro outro Natal que vão se encontrar de novo, pra você ver como a coisa é louca por aqui Nós nem convidamos parentes no Brasil e eles vêm no Natal e ainda não trazem o peru Eu prefiro churrasco Churrasco? Ah, no Brasil a gente faz bastante churrasco também, né? É, porque tem uns peru que é seco, então... É porque ele não engordou muito, né? Já foi a época de fazer peru e tal, hoje em dia é frango assado, de pobre é mais... Não, mas sério mesmo, eu prefiro o frango assado no Natal do que o peru Então, por isso que eu tô falando, o peru é seco Essa construção te lembra alguma coisa? Nós casamos aí Hummm, você lembra que nós casamos ali, saímos por ali, foi o último dia de glória, né? Oxe, por quê? Aqui, pelo menos na Suíça, em Zurique, não é obrigatório você usar máscara Nem recomendações A recomendação é, se tiver muita gente na rua, tipo uma rua muito cheia Aí sim, eles recomendam que você usa máscara Mas fora disso, é só em locais fechados, nas estações de trem Meio de transporte público É, lojas, meio de transporte público, isso sim é obrigatório Shoppings também Agora, shoppings, locais fechados, completamente locais fechados E se lugares fechados tem que usar, por que a gente não usa em casa? Quiser usar, pode ficar à vontade Sim, aqui em Zurique os restaurantes estão abertos Mas também tem algumas regras que só pode sentar quatro pessoas na mesma mesa Então assim, tem regras Aqui no caso, tá do lado de fora E aí, como está esse frio, você senta, tem esse... Em cima da ovelha Em cima da pele da ovelha, quase, mas lógico que não é ovelha Então você tem a cobertinha pra colocar nas pernas pra ficar esquentada É, de ovelha, amor Aham, mas não vão usar ovelha pra gastar, pra sentar ali Ali é falsificado, é um... Ah, vai saber, amor, esse povo rico daqui É, não sei, acho que não Acabei de olhar ali, é ovelha da Ikea Acho que Magali tem razão realmente, é falso Agora saímos ali da beira do lago e estamos aqui na rua mais cara do mundo Pô, vamos considerar assim, uma das mais caras do mundo Porque tem muita loja de grife e tal Então, ou seja, a concentração é muito grande de povo que tem dinheiro comprando aqui Então eles consideram uma das ruas mais caras do mundo Magali já viu um vestido aqui Será que é muito caro mesmo? Eu falei pro Alex chutar quanto ele acha que é aquele vestido Lembrando aqui, no Brasil a minha mãe foi o casamento do meu irmão Minha mãe foi comprar um vestido, ele casou só no civil e tal E aí ela foi mandando os preços do vestido e mostrando pra gente Gente, tipo, 500, 400 e pouco Vestidos normais, nem vestido de festa Era aqueles vestidos assim, básicos E o povo ainda, 300, 400, o povo vai falar que é barato ainda É barato no Brasil Aí agora eu vendo esses daqui, então pra mim não tá caro não Pelo salário daqui e pelo salário do Brasil O valor que estão vestidos no Brasil Meu Deus do céu Esse dia a gente viu num vídeo do YouTube Uma pessoa indo comprar um óleo no supermercado Gente, 12 reais o litro do óleo Isso é loucura? Já passamos do vestido pro óleo Não, é só pra cobrar que o Brasil tá só Jesus O Brasil que é um país caro, isso sim É Mas quando você chuta o vestido? Consideramos que estamos numa rua muito cara Eu vou chutar um pouquinho alto Eu acho que é uns 300 francos cada um Errou! Quanto é? 480 Ah, então é Lembrando, ó 480 pro povo ter uma ideia Você trabalha dois dias na Suíça e você compra o vestido Aí você tem que trabalhar só pra cobrar o vestido Não tem que pagar a conta mais nenhuma E daí se fosse 480 no Brasil O povo ganhando um salário médio Não é nem salário mínimo De 1.500 reais Se fosse 480 no Brasil O povo ia trabalhar o quê? Uma semana e meia praticamente pra comprar um vestido Não, no Brasil eles fazem o quê? Parcela em 7, 8 vezes E aqui não parcela E essa bolsa desse tamanzinha aí é 510 Oxe, mais caro que o vestido, negra? Mais caro que o vestido Que louco, né? Suíça ou Zurique principalmente Já foi considerada uma das cidades mais caras pra se viver Mas eu olhando Não sei se é só eu que olho assim também Porque, meu Deus Acho que muita gente deve considerar isso Olhando quanto você ganha E quantas coisas custa Pra mim eu acho muito barato, gente Considerando o salário que você ganha aqui Não se esqueça Daí eu olho quanto o seu povo ganha no Brasil A maioria do povo no Brasil E quanto eles têm que pagar pelas coisas Lá sim toda rua é rua mais cara do mundo Agora dá pra dizer literalmente Que você tá em uma das ruas mais caras do mundo Como você se sente? Do mesmo jeito Ou seja, mais rica ou não? Na verdade eu me sentiria mais rica Se meu cartão de crédito Pudesse comprar tudo que tivesse aqui nessa rua Nem tem limite mais Até acabou Ali é a crise, gente Essa loja da Louis Vuitton Aqui em qualquer lugar do mundo Sempre tem fila Como assim, amor? Vou lá entrar na fila E quando já estiver chegando quase a minha vez Eu pego e saio da fila Só pra ser chique Por isso é que eu tô esperando a entrar É, mas você tá com uma bolsa aqui muito cara Que história é essa? Isso aqui foi a minha canhada que me deu Você notou que todas as coisas quase boas Que a gente tem, a gente ganhou, amor? As coisas caras Você também tá com cachecol caro Como que é o nome da marca desse cachecol? Tommy Hilfiger É a marca A gente tende bem de marca, né? Tá sabendo bem E o pior que ele fez Aonde tinha etiqueta da Tommy Ele foi e cortou Na época ficava incomodando, cara Daí tipo, agora nem dá pra saber Que é a da marca da Tommy Ah, a Toca também? Ah não, essa não Não, a Toca é... Ele ganhou a Toca também Só que a Toca tá lá no carro Tá, usei ela ontem Aham Vou revezando Obrigado aí, Pablito, pelo presente Família, Pablito, presente Ano que vem eu aceite de novo Normalmente quando você sairia aqui, ó Dessa escada rolante Você já veria uma feira natalina gigantesca Com a árvore de Natal de Swarovski Estamos dentro da estação de trem Então é obrigatório o uso de máscara Tô vendo umas luzinhas aqui Mas não é da árvore de Natal É do enfeite que também tem todo ano Praticamente todo ano que eu me conheço Aqui na Suíça Tem essa árvore de Natal Tem até um evento Pra ligar as luzes da rua Será que vai ter ainda, meu amor? Amor, já estamos em dezembro Sempre é tipo 22 de novembro Eles já ligam tudo Fica mais ou menos um mês Eu digo e repito A situação é triste Eu não digo pelo povo Tá aqui consumindo e tal É pelo evento Pela coisa De ter todo ano As pessoas curtindo Aquela história toda Triste Lubarrom tá ali Mas recebeu visita E mais dois por aqui Rapaz É disso que eu tô falando, gente O frio Atrai as pessoas A ficarem em casa A gente voltou pro Lubarrom Porque a gente só saiu realmente Porque teve um motivo O motivo é que a gente Queria dar uma voltinha mesmo Porque tava muito frio Mas nisso a gente mostrou pra vocês Que as feiras natalinas não vão ter Pra você que já tava assim Esperto esperando os vídeos Da família Luba Das feiras natalinas Infelizmente A notícia não é boa pra você Esse ano vai ser Como eu disse Um pouquinho mais triste Sem elas Que elas querendo ou não Elas começando ali Lá pelo final de novembro Que já passou Final de novembro Há muito tempo Elas atraiam muito As pessoas a saírem de casa Que daí, sei lá Ajuda a não sofrer depressão Porque o frio Atrai você a ficar em casa E eu acho que é por isso Que aqui na Suíça Eles não colocam medidas Muito drásticas Porque ele conhece a população Como tá complicado No Brasil e no mundo Aqui na Suíça Também tá complicado Bom, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça de deixar o like Aqui antes de sair desse vídeo Que eu sei que às vezes Você esquece E isso é uma forma Da gente saber Que vocês estão gostando dos vídeos Lembre-se disso E é uma forma de saber Que também vocês nos ajudam muito E a gente se vê No próximo halé Tchau